Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte meu povo, 2 e 11 do dia 9 do ciclo de 2023, tô gravando esse vídeo no dia anterior, deve sair 6 da manhã, 10 da manhã, enfim, não sei, do dia do jogo entre Atlético e Internacional, jogo difícil fora de casa, o Atlético vai pegar um bom adversário, eu acho o Inter um excelente time, não vem no seu melhor momento, mas eu acho um excelente time, e a gente recebeu a notícia da Monique Villela, ela postou no seu perfil no Twitter, sigam a Monique que é uma excelente setorista, ela postou que o Atlético não vai ter nem Terence, nem Fernandinho, e pra mim são os dois melhores jogadores do Atlético, eu acho que o setor de meio campo já é o melhor setor do Atlético, muito por causa desses caras, e eu acho que esses dois personagens, eles são os caras que diferenciam esse setor dos outros setores, fazem o Atlético ser um pouco mais protagonista, Verandinho um pouquinho mais na construção, mas vem chegando cada vez mais pra disputar no último terço, vem chegando cada vez mais pra colaborar no último terço, como foi contra o Flamengo, onde participa de dois gols, e o Terence que é o jogador que mais participou em gols da temporada do Atlético, acho que não precisa muito falar do Terence, o cara que mais dá assistência, o cara capaz de botar um companheiro na cara do gol, da mesma forma que é um cara capaz de criar situações muito vantajosas ali, finalizando, entrando na área, e tudo mais. E eu queria trazer um dado, antes da gente começar, o Atlético ele não ganha um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro há bastante tempo, porque tem essa sequência aqui ó, esse Campeonato Brasileiro a gente perdeu pro Atlético Mineiro por 2x1, perdeu pro Fluminense por 2x0, aí ano passado, empatou com o Atlético Goianiense, 1x1, perdeu pro Internacional, no Berar Rio, 2x0, perdeu pro Red Bull Bragantino fora de casa, 4x2, perdeu pro Corinthians fora de casa, 2x1, perdeu pro Santos fora de casa, 2x0, perdeu pro Havaí, empatou com o Havaí fora de casa, 1x1, empatou com o Ceará, 0x0 e perdeu de 5x0 pro Flamengo. Aí vem a nossa última vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Atlético Mineiro, aquele jogo que a gente consegue a virada ali, no gol no finalzinho, gol do Canóbio, foi a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada, já dá pra dizer que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro sem vitórias. Mas, eu não trouxe esse retrospecto à toa, eu trouxe esse retrospecto pra gente lembrar dos bons jogos que a gente fez no Campeonato Brasileiro da temporada passada, que foram jogos principalmente contra Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, jogos onde você teve, por exemplo, um Vitor Roque extremamente decisivo, e você não teve Terence e Fernandinho começando essas partidas também. Contra o Atlético Mineiro, você teve um meio campo formado por Eric, Alex Santana e Vitor Bueno, e contra o Palmeiras, um meio campo muito parecido de Hugo Moura, Eric e Vitor Bueno. Então, assim, Fernandinho e Terence fazem falta, Fernandinho e Terence fazem falta absurda, 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 muito, 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 muito. Acho que o time muda de nível, acho que o time constrói menos, acho que o time tem menos relação com a bola, acho que o time tem menos capacidade competitiva, eu acho isso tudo, eu acho isso tudo. Mas, porém, todavia, o que eu posso falar pra vocês é, existe vida. O Atlético já venceu fora de casa sem Fernandinho e Terence. Aí a gente começa a pensar, quem pode substituir esses dois caras? Supondo que o Atlético mantenha um esquema tático de quatro jogadores no meio campo. Contra o Flamengo, a gente entrou com quatro homens no meio campo, Eric, Fernandinho, Christian e Davi Terence. Então, eu vou manter dois caras ali no meio campo, Christian e o Eric. O Christian teve uma posição ali de muito jogo sem bola e tal, mas é um cara de mais chegada e o Eric é esse primeiro volantão. Você pode escalar algo, Moura e Eric? Você pode. Mas aí você perde mais bola ainda, sabe? O que é perder mais bola? Você perde mais relação com a bola. Porque o Fernandinho, hoje, é um cara que qualifica esse passe, acelera, desacelera, tem essa paciência pra um ataque do Atlético que não necessariamente é um ataque que sabe temporizar bem as jogadas. Então, eu acho que o Hugo Moura agrega muito no jogo sem bola, mas agrega pouco no jogo com bola. E a gente perde duas potências nesse jogo com bola. Não pensaria no Cittadini, não pensaria no Brian, seria muito óbvio. Eu pensaria no Alex, pra substituir o Fernandinho. Fernandinho e Alex são jogadores de um nível parecido? Não. São jogadores de característica parecida? Não. Mas eu vejo o Alex, um cara que, quando eu recebo essa bola, ele gira pra um lado, gira pro outro, toca, faz a bola circular, faz o Atlético respirar um pouco. É um cara que tem músculo pra confronto, sabe? O meio campo do Inter, ele não é forte o suficiente pra entrar ali no embate com o Alex Santana. Tem lei do ex que o Alex Santana é querido Internacional. E eu acho que você vai ter duas questões interessantes, que é a entrada tanto do Christian quanto do Alex na área. São dois volantes com boa capacidade de infiltração. Então, eu acho que a entrada do Alex nesse sentido, eu acho que encaixa bem ali pra substituir o Fernandinho. Não pensaria numa mudança muito grande, por exemplo, do Brian. Não acho que seria o que eu gostaria de ver. Aí você já tem três caras ali no meio campo, que são Eric, Christian e o Alex Santana. Aí a gente já chegou num acordo. Aí você pode ter o Cittadini no segundo tempo, você pode ter o Brian no segundo tempo, enfim, você tem alternativas. Na frente, no lugar do Terence, a gente não tem o Romulo, a gente não tem o Terence, a gente só tem o Vitor Roque do suposto ataque que jogou, né? Já que o Terence também é um cara que vem muito pra esse meio campo. O que que eu faria? Sabendo que o Vitor Roque é dúvida, tá? Sabendo que o Vitor Roque é dúvida, eu não pensaria num Pablo de titular. Por quê? Porque eu acho que em algum momento o Vitor Roque pode sentir e pode não aguentar o jogo inteiro. Eu até gostaria de começar com o Pablo. Eu pensaria num ponta e eu pensaria também no Vitor Bueno. Eu acho que, assim, é o momento do Vitor Bueno voltar a ser titular. Porque o Vitor Bueno, na teoria, ele não fez nada de errado. O Vitor Bueno, ele não é escalado por falta de competitividade, eu super entendo em relação a isso. Mas, por exemplo, contra o Goiás, o Vitor Bueno, ele foi bem. O único jogo que o Vitor Bueno jogou no Campeonato Brasileiro. Então, eu escalaria o Vitor Bueno, ele estaria protegido ali com outros três, não vou falar volantes, porque eu não consigo considerar Alex e Christian volantes, mais outros três jogadores no meio campo. E acho que o Vitor Bueno poderia ser esse cara mais criativo, poderia ser esse cara que em algum momento abre, mas traz a bola pra dentro quando tem a bola pra construir jogada. Acho que é um bom cara na capacidade de assistência, acho que é um bom cara na capacidade de finalização de meia distância. Então, o Vitor Bueno seria esse cara, junto ao Vitor Roque. E aí, eu pensaria num cara de velocidade. E aí, eu pensaria tanto em Thiago Andrade quanto em Coelho. Acho que hoje é a disputa que faz mais sentido, sabe? Eu acho que o Canobio fica um pouquinho pra trás, a gente não vai ter o Romulo, não acho que o Bigode seja esse cara de aceleração, então fica muito entre esses dois. O Thiago foi bem contra o Flamengo, mas talvez eu prefira um Thiago no momento final do jogo e começaria o jogo com o Coelho. Rapaziada, provavelmente a gente vai ver a escalação do Atlético saindo depois. E a partir do momento que sair essa escalação, algumas coisas que eu falei aqui podem perder sentido. Mas é o que eu faria, tá? Eu não tô me sobrepondo à escalação que o Turra faria. Tô falando o que eu faria. E essa entrada do Vitor Bueno, ou essa provável entrada do Vitor Bueno, traz uma ode muito boa pra gente conversar. que essa ode aqui de um chute ou mais no gol, ou seja, um petelequinho no gol. O Vitor Bueno faz um chute, o Keiler, enfim, não sei quem é um goleiro do Internacional hoje, defende, o Atlético já vai estar te ajudando ali a botar um dinheiro no seu bolso. Então, lembra de usar o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus na KTO e tipo assim, botou 100, ganhou 20, 120, botou nessa aposta, ganha mais 120. Então você já paga o teu investimento. Eu acho uma boa. Eu, Thiago, acho uma boa. Provavelmente investirei nessa aposta. Beleza? Tá mais ou menos isso, rapaziada. Desfalques importantes. Desfalques que com certeza vão fazer falta. Mas acho que o Atlético tem um elenco suficiente e tem uma amostragem suficiente. Eu só espero do fundo do coração que acabe essa sequência negativa fora de casa pelo brasileiro, que é muito importante pontuar fora de casa no brasileiro. Não dá pra gente deixar pra pontuar só na Arena da Baixada. E lembrando que final de semana tem clássico, outro jogo bem pegado. Vamos pra cima deles. que dá pra ser com uma vitória hoje. Acho que dá pra ser com uma vitória hoje. Depende de postura, depende de um monte de coisa, mas dá.